Fala, galera! Bem-vinda aí ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Não é inscrito? Se inscreva no canal, olha. Tá vendo esse pontinho vermelho aqui, onde tá escrito inscreva-se? Clica aí, que a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais conteúdo e mais informações sobre o futebol brasileiro e sobre o seu time de coração. Formação importante. A CBF tá sem moral com os clubes. Os clubes se uniram, Série A e Série B, pra criar uma nova liga. Ninguém fala que é uma virada de mesa, mas a história já diz que essa mobilização dos clubes pra ter uma nova liga é pra trazer os grandes pra Série A. E aí os grandes que a gente tá falando é o Botafogo, é o Vasco e é o Cruzeiro. O Cruzeiro que tá numa situação financeira dramática, dramática. Muito provavelmente no campo não irá subir, só se tiver uma reformulação muito grande. O Vasco também com muita dificuldade, o Botafogo com muita dificuldade. Então a gente imagina que no máximo, no máximo, dois desses clubes grandes irão subir. Os três vai ser muito difícil. E aí a única situação de salvar esses clubes grandes é realmente fazendo uma liga com 24 clubes, com 26, com 30, já que vai ser uma competição nova. CBF pode ter a mudança. Pode sair o Caboclo, que tá com várias acusações em cima dele, e entrar o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim. Então, isso daí pode ser mais um algo favorável pra essa volta dos gigantes. Reuniões estão com a Liga A e reuniões estão com a Liga B. Então, Série A e Série B estão no mesmo sintonia. E aí, o que vocês acham, torcedor? Acham que realmente é uma virada de mesa? Não é uma opinião, isso é uma opinião, não é uma informação. O que vocês acham? Cruzeiro, Vasco e Botafogo vão ser beneficiados? Ou não? Vai ser mantido a maneira que tá? Realmente, os clubes que estão na Série A vão continuar, o clube na Série B vão continuar, o futebol brasileiro deu um passo importante pro profissionalismo, os clubes só querem ter mais dinheiro em caixa, já que a CBF fatura muito e os clubes não. Quero saber a sua opinião. O que vocês acham? Vai ter virada de mesa, já que já estão procurando investidores pra bancar o campeonato? Ou não? Acham que realmente isso daí não passa, a CBF não vai aceitar e vai ser mantido a mesma coisa? Quero saber a sua opinião, Quero saber você, torcedor do Vasco, do Botafogo e do Cruzeiro, se eu realmente acredito nessa possibilidade, deixe seus comentários aí, deixe sua opinião, que é super importante para o crescimento do canal e também pra saber se realmente você tá gostando do nosso conteúdo. Muito obrigado, uma ótima segunda-feira a todos, qualquer novidade a gente volta, independente da hora, porque a prioridade é deixar vocês bem informados, deixar vocês por tudo que acontece no futebol brasileiro. Um beijo grande, uma ótima semana a todos, e até o próximo vídeo. Fui! Valeu, galera!